A CIDADE NO BRASIL 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 E essas boas ações Têm que ser todos os dias E para que nós possamos fazer Boas ações Nós precisamos ter a conta Nós precisamos exatamente entender Que o outro É o nosso irmão E que tudo isso precisa ser feito Com muito amor A carta de Coríntio nos diz Que nós temos um socorro Feito de vários membros Mas todos os membros são o socorro E por isso nós precisamos Dessa unidade E não de divisões Nós somos uma só igreja Todas voltadas para Cristo E é por isso Que nós precisamos defender Cada vez mais Políticas públicas Que contemplem Principalmente Aqueles que mais precisam Não posso deixar de encerrar Sem dizer Que essa conquista Estamos hoje aqui Delegada Cazú Ela é fruto De uma ação importante Que foi feita Há 89 anos atrás No dia 24 de fevereiro Que foi a possibilidade Do povo feminino Nós não podemos nem contar Que hoje nós temos aqui Uma mulher Presidindo a audiência pública Uma vereadora Tem mais cinco vereadoras E três co-vereadoras Isso nos enche de orgulho Temos aqui uma delegada A mulher Então são conquistas São espaços Que nós precisamos fazer Porque não haja mais discriminação Encerro as minhas palavras Pedindo a Deus Que nos dê essa pedoria Todos nós Executivo Legislativo Cristãos Para onde estivermos Que nós possamos entender Que assim como disse A campanha da paternidade Triste a nossa paz E nós precisamos É de paz E de unidade Muito obrigada